Olá queridos de Salto do Jacuí, se crede Salto do Jacuí, Espumoso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Eu sou o atleta Michel Bertigoi, acabo de conquistar o hexacampeonato de atletismo master estadual aqui na Sojipa, em Porto Alegre, hoje dia 19 de setembro de 2021. São seis títulos estaduais no lançamento de martelo. Também fiquei campeão aqui nos 110 metros com barreira e fiquei em quarto lugar no salto em distância. A nossa equipe da ADCH, Associação Esportiva Cultural Hip Hop de Salto do Jacuí, ela teve 22 atletas inscritos aqui nesse campeonato estadual, o 35º campeonato estadual do Rio Grande do Sul de Atletismo Master. E a equipe, até informações preliminares que eu tenho ali, é que a equipe vai levar o caneco para casa, vai ficar campeã estadual ADCH, se crede, campeã estadual do atletismo master. Eu só quero agradecer a todos os atletas que representaram com bravura a nossa entidade, ao se crede e a Salto do Jacuí. Agradecer a vocês, da equipe, se crede, espumoso Rio Grande do Sul, Minas Gerais, pelo apoio da nossa equipe. Muito obrigado e até a próxima!